O falecido político Enéas Carneiro explanou em entrevista ao Roda Viva em 1994 por que Lula seria uma farsa. O vídeo voltou a circular nas redes sociais nessa semana e atingiu, até o momento, milhares de pessoas. Assista. E diz o seguinte, o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte. Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tem dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse tipo, esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim, um cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o cheio de se aproximou para tirar vantagem. Ele se aproximou porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enércio, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante alvo de nível internacional, que é o Fernando Enércio. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer. Mas, quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada de particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? É, o preparo só se adquire na academia? Exatamente, o seu conceito de preparo não se limita ao sábio. Não, não, preparo, eu nunca disse que era sábio, senhor, não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, o cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e sinto muito, um minutinho, se não, deixa eu interminar, se o senhor não tem todo direito de remarquível, se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que eles servem? Isso, um minutinho. Então, se o curso primário, antigo, curso... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor, eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, não é? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento. Se eu não consigo entender, que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né? Há uma pessoa que não precisou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que houve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que consera em alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca, até aí, nunca educou ninguém, pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito. Não, não é preconceito. Viz o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Claro, não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige-se que a pessoa tenha o diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é, metade da população se diz insatisfeita, 56% das suas estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, que têm as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, não, não. Não, é natural. Por favor. Em 89, minutinho. Não é essa a questão. É esse, senhor. Não só com os meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei é assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Tão presto hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor, o senhor Soares, me chamou. Mas ninguém se interessava. Era uma bilhéria. Eu era um motivo de jocosidade. Era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, que há o seu preconceito não é meu. O que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, minutinho, por que só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Teve uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Ele sabe... Um operário comum, comum, não estou me referindo ao aluno, um operário educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário. Está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo não, que diz que a biografia do senhor candidato do PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato do PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor, o senhor está sugerindo que, para a presidência da República, façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de infinitos docentes. Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que é estar. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa, ela que é anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor, ela dá a um candidato sete minutos de exposição, apesar de estar todos os dias no jornal, dá outros cinco, seis, eu terei um minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa e digo para o senhor e para todos que ouvem, exprimindo-me durante treze minutos não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo, não tem dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência, de títulos e cargos. Olha, veja bem, devagar, eu quero dizer o seguinte, dever-se, para responder, por favor, dever-se ir a exigir um mínimo, não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização, isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva, não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, o mais graduado. Não, não necessariamente. Exige-se, existe-se o mínimo de preparo, mínimo. Segundo, existe-se o mínimo de preparo. Preparo formal de... Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta, né, do auditório, aqui no auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estado sem isso, por favor. Não, perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar, só para pensar e ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa maneira. Eu não disse isso, eu não disse que o... veja o senhor, se eu não sei... Sim, mas o senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir esse senhor. Não, mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão tão complexa. O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a isso. Não, eu não disse isso. Veja o senhor. Só votariam os homens bons, com um certo nível de... Não, a república sem citar. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Ele disse aos procuradores do Ministério Público Federal e à Polícia Federal que possui a numeração de todas as contas que o PT possui em paraísos fiscais, e que são administratas por ele. Vai ser a primeira vez que o presidente vai parar na cadeia. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. Ok, tudo. Tchau.